E aí, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Olha, começando esse daqui já no final do outro vídeo. Quem fica assistindo outro? A gente comprando os doces de Halloween e mostrando pra vocês. Nesse, o que a gente veio fazer? Nós íamos comprar as nossas abóboras de Halloween, que a gente vai fazer junto com vocês lá em casa. E a gente vai esculpir com vocês lá em casa, na verdade. E achamos abóboras, gente. E por um acaso, a gente veio aqui nesse mercado outra vez, pra fazer só compras normal mesmo. E a gente achou, tipo, várias e várias e várias. O mercado que a gente tá falando é esse aqui, ó, o Oba. Tem um bem perto de casa, que é no carrão. Aqui é carrão ou é tatuapé? Não, aqui é tatuapé. Aqui é tatuapé. Bem perto de casa e nesse mercado tem. A gente soube também que tem outras unidades, então provavelmente deve ser o mesmo esquema. Tipo assim, os produtos, né? Deve ter em outras unidades também. Mas nessa daqui, é certeza que tem. Vocês vão ver aí, não tem tipo três abóboras, não. Tem bastante variedade até. Tem várias, de vários tamanhos e de vários quilos. Então acompanha a tour aí. E antes de começar, você vai curtir e comentar aí. Se inscrever no canal e hypar o vídeo, hein? Isso, gente. Hypa o vídeo, que é pra entregar pros nossos inscritos mesmo, vocês no caso, e pra outras pessoas também chegarem no canal, tá? Olha que legal, gente. Inclusive, tem toda uma decoração aqui de Halloween, das abóboras. E aqui tá, ó, abóbora Halloween, R$ 9,99 o quilo. Caro. Quanto vocês acham, gente, que é o quilo? Eu não sei. Quanto será que é uma abóbora dessa lá nos Estados Unidos? Eu não lembro o valor. Inclusive, tem até um adesivo aqui, ó. Que eles colocaram na frente pra já ficar na decoração. Então, tem uma balança ali perto. Pega essa bem grande, irmão, pra gente ver quanto dá. Vamos procurar uma bonita, peraí. Vamos lá. Eu acho que essa aqui tá bem bonita, ó. É porque tem a maioria torta, né? Essa tá muito achatada, você não acha, não? Tá, né? Uhum. Nossa, mas ela tá linda. Pega essa daí. Essa aí que tá na sua mão, só pra você entender o... O peso? O peso, ó. Eu acho mais legal uma assim, ó. Olha o cabinho. É, essa tá bem linda. Ah, pega essa aqui, então. Tira essa daqui de cima. Gente, é muito pesado. Olha essa outra aqui, irmão. Também tá bonito, ó. Tá, tá bem bonito. Vou pegar as duas? Pega, pega essa daí pra ver. Vamos colocar na balança pra gente ver o peso. Então, não sei. Qual será que a gente vai escolher? Essa tá bem bonitinha. Essa aqui também, né? Tá retinha. Parece de resina, ó. Nossa, parece de decoração, não é? Nossa, assim... Então, é a parte da frente que é lisa e bonita. Atrás ela tá meio achatada, mas... Ó, essa aqui... Só precisa ter um lado, né? É, até porque a gente vai recortar ela, né? Então, ó, essa aqui tá bem bonita aqui, assim, ó. Vamos ver essa. Essa aqui também tá achatada, você acha? Então, acho que vale mais a parte da frente, irmão. Se a gente conseguisse com o cabinho assim, que é bem bonito, ao invés de tá cortado... Pra ver a parte da frente. Ah, tá bem bonita também, essa aí. Tá, tá bem bonita. É que esse cabinho assim, então, não é um charme, né? Esse cabinho, é. Vamos levar essa aqui, então? Vamos pesar essa aqui? Tá, vamos pesar. Tem uma balança ali perto, gente. Você quer levar aquela ali também? Hã? Leva no seu braço aquela ali que a gente pesa as duas. Tá, vou levar essa daqui também pra gente ver. Vamos ver, vamos ver... Essa aqui tem... 5,4kg. No caso dá, tipo, 54 reais, né? 54 reais, é. Vem essa daqui agora. Coloca aqui do lado, amor. Então, aí acho que é negócio de carne. Ah, tá. Coloca essa, deixa eu segurar essa. Tamo na dúvida, gente, se a gente pega duas pequenas... Meu Deus, como é difícil gravar com uma abóbora na mão. Tamo na dúvida se a gente pega duas de 2kg, tipo 3, para não dar tão caro, né, gente? Ou se a gente pega só uma grana e coloca essa daí em cima. Tem que ver se tem duas de 2kg aqui, né? Aí, eu prefiro que sejam duas pequenas. Mas essa dá... 37. 37, aham. Essa tava com 54, né? É, acho que é melhor a gente pegar outra pequenininha. Vamos ver lá. Ixi, quase 42. Essa aí tá bem... É porque essa aí tá maior que essa, não é? Então, mas não tem outra menor ali. Não tem outra menorzinha? E acho que a gente vai levar só uma, hein, gente? Da grande, não é? Acho que sim, hein? Leva essa lá pra gente comparar. Aqui no mercado, esse mercado é incrível de maravilhoso. Tem, tipo, todas as opções do mundo de frutas e de... Como é que fala? Essas coisinhas de padaria, né? Biscoitos diferentes. Nossa, tem muita opção. E é que você pode provar a fruta que você vai comprar. Exato. Tipo esse kiwi amarelo aqui. Gente, é uma delícia. É delicioso. Aí você pega um palitinho aqui, ó. E você consegue provar todas as frutas, assim, sabe? O sabor é incrível. Tipo, as frutas são... Frescas. São no ponto. É isso. Tipo, isso mesmo. Frescas. Muito bom, né? Deixa eu provar também, gente. Provar não, porque esse aqui já é seu sabor. Parece açúcar, amor. Uhum. Nossa, é muito bom. Esse é mais saboroso do que o verde, eu acho. A gente veio aqui... Você já conhecia esse, né? Já. Esse mercado? Eu conheci porque a gente veio... Não acaso, o pai do Guinho inventou de fazer uns hambúrgueres. A gente veio comprar a carne aqui. Que era deliciosa, inclusive. E aí eu fiquei impressionado do tanto de coisa que tem. Aí quando a gente quer uma coisa, tipo, diferente, que geralmente não tem em todos os lugares, a gente vem pra cá que já é certo ter, sabe? Isso aqui é o quê? Tangerina? Tangerina. E, gente, se tinha abóbora aqui, só vende praticamente lá nos Estados Unidos, vai ter muita coisa. É, então. Muito bom, né? Deixa eu pegar mais um pouco. Olha a curiosidade, aqui tem uma pronta que eles fizeram. Nossa, bem bonitinha. Colocaram de decoração aqui. Ah, já tá até com preço, ó. Eu acho que eles fizeram pra vender pronta já. É. Bem legal, né? Ficou bem bonitinha. Ficou? Mas, ó, o certo é que quando você fizer isso aqui, você tem que... Abrir ela pra limpar dentro, né? Porque aí você consegue colocar uma vela, mas assim também, gente, tá até mais fácil. Imagina, você já comprar pronta. Né? Tô falando, gente, que é coisa... Todos os tipos de fruta. Esse melão que é laranja... Nossa, lá em João Pessoa, o meu avô, inclusive, ele só gosta de comprar o... Só gosta não. Ele compra o transparente. Aquele ali. O transparente não. É, que ele é branco dentro, sabe? Esse daqui eu já comi pensando que era mamão até. Mas tem esse melão aqui, ó. Que é laranja dentro. Olha só, achamos mais. A gente achou que só tem aquelas, mas ali em cima, ó, da parte do hortifruit tem um monte de abóbora. Porque talvez se a gente fizesse duas ao invés de uma só, ficaria mais legal, né? Mas também a gente não tá... É, porque a gente variava o desenho, né? Puxa, gastar cem reais em abóbora também não dá, né? Mas eu acho que não tem, não. Aqui, ó. Essa aqui tá menorzinha. É. Ali, ó. Tem duas pequenininhas, ó. Ah, então vamos ver aquelas duas lá. Vamos pesar de novo, gente. Pra gente ver quanto que dá o valor delas. Nossa, tá bem boa aquela da lei pequenininha. Tchararão! Olha só, chegou o grande momento. Gente, o que a gente tá comentando aqui, olha como ficou bonito aqui na mesa. A cor, né? Nossa, ela tá linda. Então, olha, tá a mesma cor da luz ali do abajur. Eu acho que é porque lá no mercado, como era muito amarelo a luz em alguns lugares, sim, tá bem bonito. Aí ficava aquele laranja feio, mas aqui tá bem bonito. E aí organizamos aqui na mesa, não foi morto. Pois é, a gente vai fazer aqui a... Colocar uma mesa aqui de frente pra varanda pra ficar mais iluminado pra vocês. É, tanto é que a gente ia gravar esse vídeo ontem à noite, mas a gente pensou, não, vamos esperar ficar claro. Porque eu acho que na luz do sol, mesmo que aqui seja nublado sempre em São Paulo, fica melhor do que artificial pra fazer isso, eu acho, né? E o fundo também tá mais bonito, né? Não é, olha só, todo de Halloween. Nossa Aranha, a gente colocou a luz em cima do abajur, vocês tão vendo, ó? Eu não consigo nem ver porque tá longe, eu tô sem óculos. Mas tá ali. E a gente nem escolheu as abóboras, né? Mas a gente pegou de qualquer jeito aqui. O quê? Pra quem vai fazer cada uma, né? Ah, tá, sim. A gente só tem que escolher o melhor lado, porque elas tão um pouco machucadas. Tipo aqui, ó, tá vendo que ela é um pouco torta desse lado? É, a minha tá bem machucada aqui atrás, ó. Mas aí, assim, ó, tá ótimo, perfeita. Então, e gente, a gente ficou muito passado que a gente achou esse mercado, a gente jurava que não ia achar. Porque aqui realmente só tem mais daquela achatada, assim, sabe? Que é, tipo, é abóbora mesmo que fala? É abóbora. É, cabutiã, alguns lugares chamam cabutiã, outros lugares abóbora japonesa. Mas, ó, vamos falar, realmente é um pouco caro, né? Pra você comprar essas abóboras aqui. Eu não sei o preço lá nos Estados Unidos, mas deve ser bem barato. E... Eu não sei se, tipo... Por exemplo, se você for fazer um doce de abóbora, compensa você comprar essa só por causa do formato? Não, acho que não. Porque eu acho que a outra é o mesmo sabor. Então, por exemplo, se você vai fazer uma receita, talvez não compense você pagar 60 reais numa abóbora, pra fazer um doce. Ah, tem uma... Eles chamam de moranga também, não tem? Moranga. Então, é exatamente essa japonesa. A disso tá aprontando aqui, como sempre, né, gente? E aí eu não sei se compensaria. Eu acho que no Brasil, essa daqui, talvez venda exatamente só pra isso, sabe? A gente... Comenta e você, se você sabe dizer, se tem diferença de sabor, uma pra outra. A gente ia comprar uma grandona lá, era bem grandona mesmo, mas tava mais ou menos uns 55 reais, né? É. E essas duas saíram por 60 reais, as duas. Foi. Então, valeu mais a pena, que aí cada um consegue customizar uma, né? Exato. E aí, a gente nunca fez isso, né, gente? Óbvio. É. A gente já viu uns vídeos no... Enfim, nas outras redes de como fazer. Temos uma noção. Tanto é que separamos algumas coisas aqui, ó. Nas nossas canecas de Halloween. Exato. Mostra a caneca da Dirce, Lio. Gente, é igual a Dirce. Olha aqui, se não parece, ó. Tá vendo aí? Igual, 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 igual. É uma... Uma caneca de um salsicha. Tem Butsuyu. É tipo susto pra você? É. É. Susto pra você. Aí tem um salsicha enfaixado, com uma máscara de morcego, tipo do Batman, e um corvo. Conta onde você comprou essas abóboras. Ah, deixa eu falar dessa daqui antes. Essa aqui, gente, é a minha preferida de todas, ó. É uma abóbora bem feliz, bem contente. Ela tem, tipo, relevo. É bem bonita, toda trabalhada. E é de porcelana, sabe que é pintada assim? Não sei se é pintada à mão, acho que não. E aqui na alça é listrado preto e branco, tipo meio Jack, sabe? Abóbora. Então, gente, eu achei lá nos Estados Unidos. Eu tava fazendo... Trabalhando lá. E aí, perto do Natal, a gente chegou... Acabei indo lá no Walmart. Não, foi no Walmart. Não, foi numa outra loja. Eu não lembro o nome agora. Mas era como se fosse uma loja que vende coisa... Não era de um dólar, três, não sei o quê? Não, era aquela... Ah, eu não lembro. Ó, eu não lembro o nome da loja, mas é tipo uma Ross da vida, que é uma loja onde você compra coisas mais baratas. Às vezes tem... Ah, tem promoção, né? Isso, coisas que foram pra loja, não venderam, etc e tal. E aí tinha essas duas canecas, só tinha essas duas, de Halloween. Já tinha passado Halloween, né? Então tava super baratinha. Essa aqui foi... Acho que foi três dólares, né? Três dólares, olha só. Tem até aqui embaixo. Três dólares uma caneca, gente. Tipo, gente. Quinze reais. E é uma caneca super trabalhada. Essa aqui que era da Disney? Não, pera. Ai, não lembro. O mug Halloween. Não, essa aqui não é da Disney. Qual era da Disney? Não lembro. Achei as duas lá. Tanto essa do... Do salsichinha também, foi três dólares, e essa aqui também. Gente, pra vocês não dizerem que é mentira minha, ó quem roubou o meu lugar. Tá vendo? Então, hoje vai ser um vídeo meio complicado, porque a gente vai ter que tomar cuidado com as sementes disso aqui, que tem aqui dentro. Capaz dela comer tudo, né? Pra essa doida não comer. Olha só, o que tem nas canecas. Aqui tem umas canetas, pra gente marcar o desenho que a gente vai fazer, depois que a gente limpar ela. E a gente viu uns vídeos lá fora, como fazia. Existem acessórios próprios pra isso, né? Que vende um kit, né? Eu acho que vende, tipo, na Walmart também, essas lojas. Gente, o que eu achei muito legal, é que esse... Ah, olha aqui. Tem a marca, ó. É Trebesche. Trebesche. Cultivando Saúde. Será que essas abóboras vendem nessa empresa? Vamos até ver depois. Interessante, achei. Vem um adesivo aqui, vocês estão vendo? Olha que legal. Se você quiser usar esse como molde, né? Ah, se usar isso aqui como molde, eu acho que dá certo. Mas pintando, vai ficar bem melhor. Tá, como que a gente... E aí, aqui a gente tem umas facas... Coisas que a gente não usa na cozinha, tá? Coisas que a gente... É só pra decoração mesmo. E aí tem umas facas, colheres... Colheres que eu acho que você usa pra raspar por dentro, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Ninguém... Nenhum de nós nunca fizemos isso. Então, o que a gente viu, é que se você não tirar as sementes de dentro, a gente até mostrou num vídeo quando a gente tava no mercado ainda, fica aparecendo, tipo, não parece que tá uco, sabe? E essas abóboras que faz lá, pra ficar mais bonito, é uca. Porque aí você consegue botar uma vela dentro, você consegue botar uma... Aquelas velas fakes, né? De LED, e ficar bem bonito. Aí, primeiro, a gente precisa cortar aqui em cima, pra, tipo, criar uma tampa. E aí, a gente vai conseguir raspar as sementes, aqueles grumos que tem dentro, sabe? Pra tirar, isso a gente descarta. Depois desenha o rosto que a gente vai querer e corta com a faca. Vamos decidir qual que é a frente da abóbora. Não, a minha frente tem que ser essa. Mesmo que... Aqui? É. É, você vai tirar esse pedaço? É, eu vou tirar o pedaço. Só que o meu, eu não sei. Essa aqui? É sim, ó, tá bem retinho. Mas aqui tá mais liso, olha só. Mas aí tá um buraco... Não, mas ela tá torta aí, ó. Ela tem que ficar de frente, ela tem que ficar redonda. Ou assim. Não, né? Não. Assim. Assim, né? É. Então essa é a frente, deixa eu virar ela pra mim. Tá, aí a gente começa, então, cortando aqui em cima, ó. Fazendo um buraco aqui em cima. Pega você, a faca. Eu vou colocar... Ah, temos facas iguais, olha só. Temos. E a gente tá gravando pro Instagram também, então... É, gente, caso apareça um celular aí, olha só, vocês já sabem o que é. Nossa, gente. Pra cortar, eu não tô achando difícil. Eu achei que ia ser mais difícil. Eu acho que com essa faquinha aqui, ó. Talvez seja melhor que aí, ó. Bom, mas tem que fazer um buraco. Considerável que você consiga enfiar a mão, hein? É, mas nem tão grande também. Não, não é a mão toda, eu acho. Tem que só entrar a colher, não? Eu acho que não, hein? Acho que eu fiz o meu muito pequeno, inclusive. Não, não. Senão vai... O tampão não vai segurar, eu acho. Vocês viram que eu fiz um bolo de abóbora esses dias? Nossa, ficou delicioso, gente. Pô, você tá lá no Instagram, vocês viram? Mô, será que vai puxar inteiro? Acho que vai. Eu já fui o meu, né, também. Você tá cortando como? Assim. Reto? Não, na lateral, pra ele ficar assim, ó. Nossa, coisa que eu cortei reto. Ó lá, vamos tirar? Vamos ver se sai. Um, dois, três e... Ah! Olha, eu não vou nem puxar tanto pra sempre fazer um take pro Instagram. É, agora a gente vai fazer pro Instagram. Peraí. Nossa, gente, o cheirinho é bem bom. Tem o cheirinho do bolo, não tem? O cheirinho do bolo que eu fiz. Então, o cheiro é a mesma coisa que da abóbora brasileira. É, por isso que eu fiquei me perguntando se é o mesmo gosto. Mas eu acho a abóbora brasileira, não. Aquela japonesa, ela é mais amarela, né? É, essa aqui é bem clarinha. Agora, o que a gente vai fazer, gente? Essa tampa a gente guarda... Peraí, peraí. Deixa eu pegar uma sacola aqui, pra não começar fazendo caca, né? Pra não melar toda a mesa, né? É. Essa, esse... A tampa a gente guarda porque a gente fecha a abóbora com ela mesmo, entendeu? A gente só joga essas coisinhas aqui, ó. E agora a gente precisa limpar dentro da abóbora. Exatamente pra tirar toda essa coisa que tem. Será que a gente usa uma colher? Deixa eu testar com essa aqui pra mim. Então, tem que ficar bem limpinho dentro. Hum... O que foi? Não sai tudo, assim. Gente, olha só aqui dentro. Com o quê? E até que não tem tanta... É, a da gente não veio tanto, não. Olha só. Achei que ia vir mais. O complicado, gente, é porque como a colher é lisa, aí meio que não raspa o que tá grudado, sabe? Tem que ter umas garrinhas, né? Fica tirando só por cima. Mô, mas vai com a mão lá dentro. Então, mas é aqui... Olha só. Não, o meu tá lá embaixo, ó. Já tirei tudo. Mas sai assim, ó? Sai. Ó. Sim, mas os grudados mesmo tá ficando. Então, o meu tá saindo. Olha só, porque tá vendo? Tá arranhando ali, ó. Tem que passar com força, assim, com a mão lá dentro. Ah, tá, entendi. Só cuidado pra não raspar tanto e furar a abóbora. Uhum. Nossa, mas eu molhei minha mão e me deu um nojo agora, gente. É. É meio babado dentro, sabe? Nossa, eu nunca achei que teria essa experiência no Brasil. Eu achei que a gente só ia ter quando fosse pra lá, gente. Inclusive, estamos na meta, ó. Se vocês assistirem muito nossos vídeos, compartilharem, derem um like. Assistir uma vez, assiste de novo. Que aí, Halloween 2025, estaremos lá, fazendo isso aqui, lá. Entendeu? Passando vários dias indo na Disney. Em Salem, entendeu? Então, vocês têm que assistir nossos vídeos. Inclusive, gente, vocês acreditam que eu nunca tenho assistido o Ocus Pocus? Juro, nunca tenho assistido. Porque eu achei que era muito antigo, sei lá. Mas aí, o Gui falou que, nossa, é incrível. Um dos melhores filmes até hoje. Eu assisti e achei muito bom. E aí, depois a gente assistiu dois. Eu chorei no dois. Nossa, é muito bom, gente. Agora, um dos meus filmes favoritos da Disney. E vocês sabem que o Ocus Pocus foi gravado lá em Salem, né? Tanto o um como o dois, eu acho. E aí, tem uns cenários lá. Até hoje dá pra você visitar e tal, né? É, então a gente ficou bem animado pra ir por conta disso também, sabe? Gente, olha o tanto de negócio que saiu da abóbora. Saiu muito, né? O meu não saiu tanto, eu acho. Agora, isso aqui dá pra fazer alguma coisa? Porque eu sei que semente de abóbora se vende naquelas lojinhas, tipo, natural, sabe? Ah, é? Ela seca? É, tostada. Ah, que legal. Sabe? Eu também sabia. Agora, esses... Esses negócios fiapos aqui, eu acho que não dá, não. Nossa, eu tô achando com a mão mais rápido. Bem mais rápido, gente. Ó, a minha tá lisinha já, amor, por dentro. Nossa, eu não soube fazer, não. Agora entrou tudo na minha unha, os negócios. Ai, ó lá. Começou comer. Não é semente, tá, gente? Não sei se cachorro pode comer essas sementes, então é melhor. Deixa eu ver se não tá suco. Ó. Tá muito. Nossa, a sua tá ótima. A minha tá cheia de negócio. Gente, olha o carro da pamonha. Todo dia, Pat, se escuta, ó. Minha senhora, é uma delícia. Pamonhas. Pamonhas. Plano do Milho Verde. Pamonhas, pamonhas. Venha provar, minha senhora. Então, esses dias eu tava lá em João Pessoa, e aí a gente tava falando da diferença, né, do carro da pamonha daqui e de lá. Gente, lá é forró em tudo, né? É, eles voltam. O carro passa falando pamonha, pamonha, pamonha. Aí toca a música mais atual, assim, que tá. Um forrozão super atual. A música do momento. E aqui em São Paulo, desde que eu me conheço por gente, sempre foi esse som aí. Não tem uma música, né, específica. É. Ó, acho que o meu foi, hein? Vou cortar esse excesso aqui. Então, realmente tem que raspar, porque senão não sai. Tô com medo de furar a abóbora. Então, só passa de leve, assim, ó. Olha, parece coco ralado. Eu achei que parece frango. Frango desfiado. É verdade, parece mesmo. Gente, vocês... Tava pensando isso aqui do nada, ó. Enquanto a gente vir aqui, vamos conversando. Vocês acham que Halloween é uma festa, tipo, não religiosa? Tipo assim, que vai contra tudo que você tem da sua religião? O que é que você acha, amor? Eu acho que não. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, tipo, tudo bem que a história, né? Não, a história do Halloween, existem várias, na verdade, né? Nos Estados Unidos, ela é considerada por conta das bruxas, dia das bruxas e tal. Bruxa de Salém. Acho que começou mais ou menos por aí. Só que, no México, é uma festa pra celebrar os mortos. Sim. É o dia dos mortos. Então, acho que não entra muito em religião, porque você tá celebrando, teoricamente, a vida de alguém, né? A morte de alguém. É. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu também acho que não. Eu acho que você pode ser evangélico, pode ser cristão, pode ser umbanda, pode ser o que for. Que é uma festa que não tem nada a ver com a outra, assim. Inclusive, a gente tem nossa fé e a gente ama o Halloween. Exatamente. Entendeu? Ó, terminei a minha, hein? Nossa. Acabei ainda não. Deixa eu ver se consigo mostrar pra eles. É que eu tô com medo, juro. Olha só, tá vendo? Ela tá branquinha por dentro. Vizinha. Olha aqui o tanto de coisa, gente, que saiu daqui. Meu Deus do céu. Faz uma leve sujeira, né? Deixa eu ver. Amor, dá isso aqui. Olha aqui. Nossa, a sua tá incrível, amor. Dá aí, dá aí. Tá, tá doendo o meu punho. Gente, acho que eu tenho um... Tá cheio de piapo, velho. Ai, que ódio. Eu achei que ia fazer isso tão rápido. E a desse tá comendo aqui, gente. Qualquer coisinha que cai no chão. Vamos ver como ficou a sua. Nossa, tá linda, gente. Olha. Parecendo de plástico, né? Aham. Pronto. Tá mesmo. Será que foi já? Tá saindo. Então, eu não tava conseguindo tirar aí muito na parte de cima, eu acho. A gente viu, gente, que elas não duram muito assim, sabe? Porque começa a dar bicho. E aí, a gente viu uma dica de colocar vaselina, sabe? Por dentro, por fora só, né? É por dentro. Na parte que ela não tem casca, sabe? Ah, tá. É. Então, na parte... Pra ir permeabilizar, sabe? Sabe o que a gente pode botar? Porque a gente esqueceu de comprar. Uma resina seria incrível, né? Mas a gente não tem também. Acho que talvez a resina corroa, sabe? Ah, pode ser. Caramba. A gente tem que ir lá comprar. Será que se passa a margarina? Que é óleo? Acho que não. Ou óleo de cozinha? Não, porque vaselina não é coisa comestível, assim, né? Não, acho que a gente vai na farmácia aqui e compra. É, e compra, né? Conseguiu? Nossa, eu achei que o tampão era a coisa mais difícil e foi a mais fácil de fazer. Agora, realmente, tirar. Olha, tem uma técnica, ó. De passar a faca. E aí, você vem raspando depois, entendeu? Entendi. Quais os desenhos que a gente vai colocar? Ainda não vimos. O desenho não. Qual o formato, né? Você pensou em alguma coisa de amor? Antes a gente ia pensar em fazer o rosto do Jack. Mas eu acho que vai dar muito trabalho, porque a boca dele é muito fininha. É, pra cortar, né? Talvez não fique legal. A gente também não pode fazer um padrão, assim, igual essa. Será? A gente nunca fez. Acho que a gente poderia fazer... Procurar uma diferente, assim. Quem sabe fazer um molde de papel. Será que foi? Nossa, a sua tá muito fiapinta, velho. Tô dizendo, tem muito. Será que foi porque a minha veio mais fiapo? Pode ser. Eu acho que pra tirar mais rápido, ela tem que estar, tipo assim, tipo, maduro, verde e, tipo, passou do ponto, sabe? Ela tem que estar menos madura, eu acho, não é? Pra não ficar tão mole dentro. Acho que sim. Pra tá mais seco, eu acho. Quanto mais limpo a gente ficar, mais bonito fica o efeito no final. Isso aí eu tenho certeza que a gente já viu tanto vídeo. Deixa eu ver se consigo raspar mais a do Gui aqui. Pronto. Ah, amor, mas foi isso. Porque você fez um buraco maior, aí a mão entrou mais fácil. Sim. O meu eu fiz um pouco pequeno, aí a mão não entrou direito. Eu não conseguia nem ver. Então, e falam que se você não passar essa vaselina aí, ela dura, tipo, um dia. É, três dias que os bichos começam a dar, na verdade, começa a dar fungo, sabe, nela. E a gente também não vai deixar ela dentro de casa, gente, porque vai trair bichinho, né? Esses mosquitos aí. A gente espera que com a vaselina, a gente vai deixá-la aqui na varanda, depois a gente mostra pra vocês. Tô com medo da DC comer também, gente. É. E tá mais chovendo, nossa, aí que vai chamar bicho mesmo. Antes de continuar o vídeo agora, vamos limpar essa zona. Essa bagunça, gente, deu muita casquinha. Olha só, amor, isso aqui parece coco ralado. Olha aqui, gente. Gente, a gente, juro que a gente vai procurar uma receita pra ver. Nossa, tem um cheiro muito gostoso, né? É, bem cheiroso mesmo. Eu acho que dá pra fazer um bolo com isso aqui, não dá não? Tipo, um bolo de cenoura. Gente, a mesa tava limpa, tá? A gente limpou antes de fazer o vídeo. Acho que... E a sacola também era... Só precisa tirar um pouquinho mais isso aqui, não? De mercado. Tá vendo que tem como se afiar pra aqui? Não, mas eu acho que não precisa ficar 100%, 100%, sabe? Vou pegar um pano ali, só pra gente dar uma limpa. É, vamos organizar isso aqui, gente, que tá ficando um carro já, socorro. Voltamos, agora tudo limpo. Limpamos as abóboras e olha só, encaixando certinho, ó. Gente, encaixa perfeito, ó. Eu acho que se você até colocar um pouco errado, fica mais firme, tipo... Então, eu cortei a minha assim, ó, tá vendo que eu cortei ela na diagonal assim, ó? Aí ela fica assim, ó, nem cai, nem entra. É, a minha eu acho que se empurrar demais... Não, mas nem tenta. E olha que bonitinho o cabinho dela, gente. Muito fofinho, né? Parece coisa de filme, gente. A gente tá impressionado até agora. Então, agora é a hora de ver o desenho... Olha, tem um fiapo de manga. Pra gente fazer. Peraí, vamos ver no Pinterest, gente. Eu tô pensando em fazer do Jack mesmo, mano. O que você acha? Acho que vai ficar bem bom. Deixa eu ver se eu acho algum desenho legal. Se eu não for fazer do Jack, acho que eu vou fazer a padrãozona, hein? Acho que é mais Halloween. É, fica bem Halloween mesmo. Olha só, gente. O Eric teve a ideia de fazer o gato da Alice. Gente, essa tá incrível, olha. Dá pra ver, né? E eu vou fazer o Jack, do Estranho Mundo de Jack, sabe? Vocês sabem quem é, porque a gente sempre fala deles aqui no canal, né? Cadê esse? Ali é a primeira. Ah, esse aqui, ó. Vai ser mais ou menos assim. É bem parecido com o pisca-pisca que a gente tem ali. Só que eu vou tentar fazer a boca um pouco mais aberta, porque senão não vai dar certo desse jeito. Pra cortar, né? E aí o Eric tava em dúvida entre esse gatinho aqui também, que tá bem fofinho. Eu achei essa bem criativa, gente. E vamos vendo. A gente vai começar a fazer aqui e vamos ver o que vai rolar. Se der errado, a gente muda. Mas primeiro vamos pegar as canetinhas ali. E essa hora é a hora que a gente vai ter que virar pra gente, pra poder... Ixi, quer eu pegar outra preta? Não, não, pode ser. A gente vai ter que virar pra gente pra poder ver, né? Eu tenho as canetinhas aqui, que é tipo de quadro mágico, mas acho que não importa tanto, pode ser qualquer coisa que risque, né? E aí, cadê a foto agora? Ah, é. Peraí. Nossa, essa parte me deu um ansioso, hein? Vou botar a foto aqui do lado. O celular vai ficar aqui, porque a gente vai estar vendo a foto, tá, gente? Ixi, mano. Cadê a foto do... Aí, tira um print dele maior pra eu ver. Então, o negócio é... Como que vai ficar vendo o seu e o meu, no mesmo tempo? O negócio é que tá escuro aqui, vocês acreditam? Deixa eu só ver um pouco. Que aí eu vou tentar decorar o olho dele. A frente da sua é essa? É, é mais ou menos... E a frente da minha é qual? Nossa. Do outro lado. É essa aqui. Vou fazer um olho aqui, então. Muita atenção aqui. Então, o olho do Jack é pra dentro, né? O meu, gente, tem umas... Porque, tipo assim, é mais fácil se você fizer arrancando tudo, sabe? O meu tem umas partes bem delicadas na hora de passar a faca, eu acho. Essa parte eu acho que é a mais difícil. O olho do gato é meio grande, né? É. Aqui, ó. E tem que ficar meio simétrico também, gente. Eu acho que não tem problema... Ficar, tipo, riscado, porque depois a gente limpa... Passa um álcool, né? Aí vai ficar ok. Tá. Aí aqui em cima tem um... Meio... Um losango, sei lá o que é. Meu Deus! É furado mesmo! Ó, essa parte aqui tem que cortar. E deixar isso, ó. Vamos fazer com carinho, porque é a primeira, né? Então imagina se a gente faz cagada. Vocês não vão nem assistir o vídeo. Eu tô aumentando aqui embaixo, que eu tô sentindo que ficou um pouco fino, sabe? E é coisa de olhômetro também. Você tem que ir vendo... Então, o marido do Jack é meio desproporcional, né? Vira o meu aí, meu, pra eu ver. Ó, gente, o meu tá ficando assim, ó. Tá o meu olho, não tá? Olha aqui. Olha ali na câmera. Ah, tá. Tá sim. Aí ele tem uma sobrancelha. Ó, fiz os olhinhos do Jack. Não sei, tá legal, moço? Será? Olha aqui. Nossa, muito! Já tô vendo o Jack, já. Então, o negócio é que essa parte tá pra baixo, assim, da minha abóbora, né? Olha aqui. Ah, mas você sobe aqui, assim, ó. E deixa mais largo, eu acho, o sorriso. Porque essa parte tá mais alta, ó. Não, mas eu acho que é só adaptar. Acho que aqui tá mais bonito, não tá? Sobe mais o olho, moço, então. Mas eu acho que assim tá bem bom, gente. O que vocês acham, ó? É? Eu acho. Mas se você quiser mudar o lado... Porque aqui, ó, ela tá mais alta, tá vendo? Mas tem esse risco aqui no meio, que eu não sei se vai valorizar. Será que eu consigo tirar essa parte aqui? A sobrancelha dele é tipo um bumerangue, o meu, sabe? Meio irregular mesmo, aleatória. Mas pera. Não é uma sobrancelha, são as orelhas. Olha, já ia fazer besteira, tá vendo, gente? E agora? Como é que eu vou limpar isso aqui? Não é sobrancelha, são orelhas. Como se fossem as orelhas dele, você tá vendo ali, moa? Uhum. Então é bem aqui em cima. Gente, tô tirando um sujinho aqui da minha abóbora. Olha, deixa eu mostrar ali. Acho que eu vou trocar de lado. Ih, essa ficou muito alta. Essa. Não foi, gente? O que vocês acham? Não ficou, moa? Olha ali. Essa aqui tá mais alta do que essa. Tá. Ó, eu dei uma limpada aqui na abóbora, gente. Porque eu acho que esse outro lado aqui tá mais... Ele tá maior, né? Pra fazer no vídeo, ó. Tá vendo que bonitinho? Acho que eu vou fazer desse lado aqui. A minha eu já risquei, desrisquei. Já fiz. Então vocês ignorem desse lado aqui. Depois eu tiro com um alquinho. O meu nariz... Deixa eu dar uma olhada no olho dele aqui de novo. Então o olho dele é pra dentro. O nariz do meu é bem colado com a boca já. Então... Tem uma conexão. E a boca dele passa do olho. Então a boca dele vai lá em cima. Pra lateral. Aí a fina é bem fininha ali. E vai engrossando. Até ficar um bocão. O que eu acho meio problemático, não. O que eu acho ruim de fazer também é... Pra não encostar no desenho, sabe? Não ir melando tudo. Então você tem que fazer meio que sem tocar na abóbora. Ah, tá. Um formato legal. Olha aqui, ó. Olha que bom. Ah, tá assim. Tá igualzinho. Já tá aparecendo, né? Eu vou só deixar mais grosso aqui o desenho pra que eu veja. Agora o que me pega é a parte dos... Dois dentes. Eu vou começar fazendo os do meio. Ah, não é difícil não. É só fazer um dente meio... Não, desenhar não deve ser. Agora o negócio é cortar, né? É, cortar que vai ser difícil. Eu só preciso fazer uns dentes meio redondos assim, ó. E aí eu vou tirar essa conexão que vai ficar de um dente pro outro. Eu não tiro o dente. E acho que não precisa, tipo, ficar idêntico, perfeito. Ah, ó. Aqui no canto a pessoa foi esperta. Ela cortou tudo de uma vez já. Então essa parte eu desço aqui. Aí eu vou... A parte que eu vou cortar, eu acho que eu vou pintar 100%, sabe? Pra que eu não me confunda depois. Olha aqui como tá os olhos do meu Jack. Agora tá bem legal, ó. Nossa, tá incrível. Ficou bem bom. E ficou mais alto mesmo, realmente. É, ó. Olha só. Aí eu vou fazer a boca mais ou menos aqui. É. Que ele tem um espacinho entre o... A boca e o nariz, né? Um espaço maiorzinho, assim. Então eu tinha visto uma que era uma boca mais aberta. Vira ela pro meu, amor. Ó, gente. Tô desenhando assim, tá vendo? Tem que ter meio que um espaço entre um dente e outro. Mas também não pode ser tanto, sabe? Meio que... Na medida certa, assim. Seguimos aqui, gente. A minha... Tá assim, ó. Eu acho que ficou bem bom. Eu dei uma aumentada nos olhos que eu tava achando muito baixo, sabe? Tipo... Aí eu aumentei em cima pra... Pra encher mais. Gente, vocês acreditam que é uma hora da tarde? E parece que é tipo quatro já. É. Que tá um nublado... Ai. Teias de aranha, gente. Nossa vida agora fica se embaraçando nas teias. Ó. E é um saco. Juro pra vocês. Pega no cabelo. Pega no chinelo. Vamos ver como ficou as nossas... Acabei e o Gui tá terminando a dele. Deixa eu... Ah, eu não vou colocar a tampinha que eu tô com medo de cair lá dentro. Olha só. Tcharam! Nossa, ficou linda! Ficou lindo, 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 lindo. Olha que legal. Agora é a melhor parte que é de cortar. É. Nessa parte a gente precisa ter cuidado porque se cortar errado já era. Vai ter que mudar. É. Bom, pegamos outra faquinha, gente. Essa é de serra mesmo, sabe? De pão. Porque a grande talvez passe direto. Aí se passar direto vai furar demais. Não passa inveja mutuoso. A abóbora de vocês. Meu Deus, eu não tô entendendo nada. É o que eu preciso cortar. Eu acho que eu já fiz errado. Por quê? Você fez errado. Você cortou aqui tudo em cima? Foi. Já fiz errado, gente. Mas aqui eu coloco um palito de dentro pra encaixar. É, já fiz errado, ó. Que ódio, viu? A parte do olho que eu deveria deixar eu cortei. Tá saindo, gente. Eu acho que essa é a parte que vai dar mais trabalho, hein? Também acho. Ó. Mas olha só. Cortei a parte que não era pra cortar. Aí eu vou cortar por fora. Colocar um palito de dente, né? É. E eu encaixo com palito, sabe? Ó, tirei a dívida de trás. Vamos começar. Começar pelos olhos, né? Acho que começa pela parte mais fácil, né? É. Ó, cortei assim. Aí depois eu só encaixo com palito de dente. Que a gente viu que dava pra fazer assim também, sabe? Se você quisesse fazer uma parte mais criativa. Mas um olho já foi. Agora eu vou cortar o outro. Nossa, deu uma jogada de Justin Bieber aí. É que o cabelo, gente, tá no meu olho. Meu amor, tá sujo. O outro eu vou fazer prestando atenção. Nossa, muito mais fácil agora. Que ódio, gente, que eu errei. Nossa, essa faca aqui é tudo. Que ela é bem de serra mesmo, né? Uhum. Pega uma dessa, meu amor. Então, com essa daqui tá bem tranquila também. O que tá me pegando só é esse desenho, tá? Porque se não tirar essa marca de lápis vai ficar horrível. Não, mas vai sair. O meu saiu. O que me pega são as curvas, né? É, eu acabei de pensar. Ó. Essa daqui eu cortei certo. Olha que fácil. Tá vendo? Mas, assim, eu acho que não tem como ficar de, tipo assim, perfeito as curvas, sabe? Tá cortando na faca, amor. Então, por isso que lá eles têm um negocinho, né? A própria ferramenta, né? Uhum. Talvez não tenha muito o que fazer, não. Vou cortar a sobrancelha, que aparentemente é tranquilo também. E depois eu vou pra boca, porque eu acho que a boca vai ser o mais difícil. E o do Gui, vocês viram que é bem fininha, gente, a parte da boca. Eu falei pra ele botar os traços um em cima do outro, porque aí ele já faz um corte só, sabe? Pra não ficar, não ter que cortar em cima e embaixo. Olha aqui a olhinha do meu Jack. Ah, tá bonitinho, ó. Nossa, ficou lindo. Eu tenho que só tirar essas rebarbas de abóbora assim por dentro. A minha... A parte da orelha, que é meio a sobrancelha, eu decidi não fazer arredondado. Porque eu acho que fazer reto vai ser mais fácil e vai ficar mais com cara de orelha de gato, sabe? Agora eu vou pra parte da boca, gente. Nossa, eu fiquei tão triste que eu coloquei isso aqui errado. Eu acho que eu vou até pegar já o palito de dente, gente, pra eu ficar de consciência tranquila. Amo que eu tô indo na cozinha e o áudio tá impecável. E eu falando alto pra ver se dava pra escutar, amor. É. Olha só, gente. Ah, tá ficando muito fofinho. O olhinho ficou bem legal, ó. Tem uns manchadinhos aqui do preto, da canetinha. Mas depois que a gente cortar, a gente limpa ele pra mostrar o resultado final. E abóboras. Muitas abóboras jogadas por aqui. Ó, coloquei o palito. Bem rápido. Aí na parte que eu cortei errado, eu vou simplesmente encaixar com a outra. Ai! Furou o dedo, né? Quase furei meu dedo. Que ódio. É, encaixar, encaixou. Mas o palito saiu aqui. Acho que não precisa nem ser dois. Eu fui muito... exagerado. Só um já segura, já. Nossa, gente. Eu tô concentradíssimo aqui. Nossa, pior que ficou passando o palito. Vou ter que quebrar ele no meio. É. Vou encaixar aqui. É, força ele pra dentro. Depois encaixa o dente. Sendo que agora eu já furei tanto. Tá largo, né? É. Igual uma parede. Você não consegue furar duas vezes. Nossa, o nariz. E a boca vai dar tanto trabalho. Que ficou muito pequeno, né? Mas é porque o nariz dele são só dois furinhos mesmo. Ó, coloquei aqui, ó. Agora foi. Olha, tá bem Alice. Você não quer tentar com isso aqui? Ai, fiz nada. Vou pra parte do nariz agora. Olha, gente. O Jack, ele é todo arredondado, né? Então dá um trabalho, dá... É, eu acho que os cortes mais fáceis de fazer... São os retos, né? Exatamente o que é tipo triangular, assim. Porque a faca encaixa certinho, gente. Acho que eu vou vir com a pequenininha só pra dar um acabamento. Eu vou ter que dar uma aumentada no olho dele aqui, porque eu dei uma cagada. A parte da boca. Ó, tirei mais um olho. Nossa, se bem que eu acho que o meu não vai dar trabalho a parte da boca. Porque eu não vou tirar os dentes. Eu vou tirar o oco entre os dentes, sabe? É, só ser meio que recortando, né? Olha só, fiz os olhos. Ficou incrível. Agora eu vou pro nariz, que vocês estão vendo? É muito pequeno, gente. É bem pequeno. Tô com medo, mas por isso que eu peguei essa faquinha aqui, que a pontinha dela é bem fininha, ó. Que eu acho que é mais fácil pra fazer. E o meu, vocês acreditam que eu fiz errado, gente? De novo, né? Que ódio! Era pra eu cortar os dentes e eu cortei o vão. Mas aí agora eu tô fazendo assim, gente. Acho que vai ficar legal igual. Tô com aquela faquinha menor, que ela tá encaixando até que no lugar certo. Ó. Eu deveria tirar os dentes e aí eu tô tirando o vão, mas assim vai ficar bem característico também, sabe? Eu vou fazer o nariz meio cavucando ele, assim. Acho que é mais fácil. E o legal é que quanto mais buraco tiver, mais vai aparecer com a vela que a gente vai colocar dentro, sabe? Então é bom que tenha bastante espaço entre as coisas. Gente do céu. Ah, pior que eu não sei se vai ficar tão legal o meu assim, hein? Vai, vai ficar igual o do Jack. A inspiração acho que acende mais. Olha só, olha só o nariz. Foi. Ih, deu certo. Nossa, bem pequeno. Mas deu muito trabalho, gente, porque ele é muito pequenininho. Ai, quantas abobras caindo. E eu sigo aqui na boca, gente. Tô muito triste que eu fizer errado. Eu acho que vai ficar bem legal assim também, amor. Deixa eu ficar legal assim também. Ó, pra quem tem... Como é que é o nome daquele negócio? Satisfatório, ó. Olha, saiu inteiro. E eu tô aqui na luta ainda, gente. Inclusive, crianças, façam com a supervisão de um adulto. Tá aqui, eu quase me cortei aqui. Mas segue o baile. Eu tô... Não sei, eu acho que tem que ter um espaço a mais, sabe? Entre os dentes. E aí, eu tô dando uma separada pra que a luz apareça, como eu falei pra vocês. Já que eu fiz errado, não vou superar isso. Nossa, a gente tá lambendo minhas coxas aqui. Os pedaços de abóbora, né? E eu tô tentando deixar também os dentes o mais, tipo assim, afastado do outro possível. A parte que mais deu trabalho, nossa, assim... Meu Deus do céu. Foi a gente limpar, né? É, e aí, tipo... É aquela coisa mesmo. Quanto mais fiapo tiver dentro... O resultado não fica tão bonito, né? Porque fica os fiapinhos e aí fica saindo. Isso. Ó, não vou mostrar o resultado ainda. Deixa a gente limpar tudo. Então, o meu é bem aquilo. Ela ficou com muita borda preta, sabe? A gente tá passando um verde... Pra tirar a mancha do... Ninguém vai comer, né, gente? Do lápis. É, ninguém vai comer. Pra não ser os bichos. Os mosquitos que vão vir pra cá. E aí, tô limpando a frente. Acho que o meu vai sair mais fácil, porque a caneta que o Gui usou foi uma permanente, sabe? Que a gente tem aqui. A minha é só de quadro, ó. Bem isso mesmo. Não é? Sai bem mais fácil. Eu vou limpar essa mesa aqui. Então, aquele olho que eu acabei cortando sem querer, ele tá meio frágil, sabe? Gente, esses fiapos grudam em tudo! É, porque é molhado. E a minha, como tem muito corte e é larga, ela ficou meio mole. Nas partes onde tá bastante espaçado. Aí tem que ter bastante cuidado também pra não quebrar. Porque se quebrar, lascou, né? Que a gente só tem essa, não tem outra. Chegou o grande momento agora. Terminamos nossas abóboras, gente. Ah, eu amei. Achei muito divertido fazer isso. Nossa, e achei mais rápido do que a gente imaginou também. A gente achou que ia demorar tanto. Gente, eu também amei demais. Olha só. 3, 2, 1... Tcharam! Ficou muito legal, olha! Moça, ficou muito legal o olho dele, olha! Parece que a gente faz isso há anos já, né? Nossa, por uma primeira vez, tá incrível. Nossa, moça, ficou igual a referência. Olha só, gente. Ficou bem lindo, eu amei demais. A minha eu gostei também, mas acho que a minha, se tivesse feito ao contrário... Os dentes. O dente vazio, né? É. Ia ficar mais parecendo boca, sabe? Mas eu acho que tá parecendo bastante uma boca. Acho que tá parecendo dentes. Tá sim. Tá, né? Aham. É, foi a mesma proposta, ó. Mais ou menos. É, aham. Sim, ficou bem bom. O que a gente tem aqui, olha só. Velas que a gente comprou pra fazer a decoração do Harry. Pega ali a sua, amor. E agora a gente vai colocar aqui dentro. A gente vai mostrar pra vocês também num cômodo mais escuro aqui de casa. É. Vamos colocar aqui, ó. Como é de LED, gente? E assim no claro, não dá pra ver muito. Não dá pra ver tanto. Mas vamos levar lá pro escuro pra vocês verem. Olha que lindo! Que ficou! O que vocês acharam, gente? Olha. Até baixei mais a luz aqui pra vocês verem. Nossa, tá perfeito. Moça, ficou muito legal no escuro, ó. O bambu, né? Nossa, ficou incrível, gente. Amei, 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 amei. Eu amei muito também. Ficou bem parecido, gente. Eu tô abaixando bem a luz aqui pra vocês verem no escuro. E olha só. Colocamos as velas. Tinha uma, tipo essa daqui da minha, ela tava mais fraquinha, sabe? Aí a gente colocou duas dentro. E ficou equilibrado. A do Jack tá incrível de fantástica. Eu amei demais. Olha a boca, ficou bem certinha, ó. A minha no escuro também funcionou muito. Funcionou mais do que no claro. A do Gui fica bonito durante o dia também. E aí a gente tá aqui no estúdio agora com a luz escura, né? Porque lá fora tá bem claro. Mas aí elas vão ficar lá fora quando for a noite. A gente mostra pra vocês também um takezinho. Mas, nossa, eu amei, 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 amei. Nossa, eu tô apaixonado. Achei incrível fazer. Foi bem legal também. Sim. Aqui é a nossa varanda que ainda não anoiteceu, gente. Mas pra gente conseguir salvar e postar tempo. Colocamos aqui. A gente baixou a luz como se tivesse mais escuro, sabe? E elas vão ficar aqui, ó. Nessa mesinha. Nossa, acho que ficou bem bonito. E chama muita atenção porque fica muito aceso. Embora só tenha duas velas dentro. Mas, nossa, fica incrível, gente. E a gente queria muito que durasse muito tempo, não é? É, queria que durasse pelo menos até o Halloween. Nossa, a melhor coisa que a gente fez, gente, foram essas abóboras. Que a gente achou a coisa mais linda do mundo. Nossa, ficou muito, muito, muito bonito e muito legal. A gente tá apaixonado. A gente não para de olhar. Ah, e aqui na nossa varanda tem um vidro, né? Mas é coisa que não atrapalha a visão, sabe? Porque a gente afasta a cortina. Aí dá pra ver super. Ai, gente, amamos, amamos muito. Ai, eu gostei muito também. A gente gravou o vídeo escuro depois e o final antes. Mas vocês entenderam que era pra vocês conseguirem ver, né? A gente espera muito que vocês tenham gostado do vídeo, desse conteúdo. Nossa, a gente, nossa, da saga de Halloween, sim. Acho que foi um dos que eu mais gostei. Ah, eu amei também, gente. Ah, eu me tô ansioso pra fazer esse vídeo. Acho que é por isso que eles amam tantos fazer, né? Lá nos States. E aí, ó, se você gostou muito, igual a gente, você vai curtir, comentar. E se inscrever no canal se não for inscrito, tá? Beijo, tchau.